Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a novidade que você tem aí para retirar a sua, você conseguir a sua Sarin Prime ou a sua Valkyrie Prime e outros itens Seguinte gente, a gente não vai ter muitos dias, vou mostrar aqui no monitor, no monitor 2, seguinte, vamos lá, ok, certo Temos aqui, ó, tá, reúna a vanguarda, beleza, a gente vai trocar Ayas, eu vou fazer umas dicas para vocês, né, por Relíquias e nessa rotação aqui dessa semana, tá vendo, ó, a gente tem agora 6 dias e 9 horas, tá, para conseguir o que? Sarin Prime e a Valkyrie Prime, legal, o bom que veio com ela, essa rotação veio boa, você tem a Venka Prime, tem a Sérgenos Prime, que é mais ou menos a Spira Prime, mas veio a Nikana Prime, então você tem, ó, Valkyrie, Sarin, a Venka Prime e também a Nikana Prime, beleza E você tem aí, ó, essa rotação, o legal também é o seguinte, gente, ó, tá vendo, ó, se a gente tem até, tá vendo, ó, até o dia 4 de janeiro a gente tem disponível, tá vendo, ó, depois vai entrar a Embryo e o Frost, tá, mas tem como você depois resgatar, tentar, né, a repescagem aqui, ó, tá Então no dia 11 de janeiro vai vir o que? Toda essa sequência aqui, para você pegar as Relíquias e depois no dia 18 de janeiro toda essa sequência aqui também, beleza? Vou mostrar aqui como você vai ter que fazer, tá, primeiramente, pessoal que não sabe a Relíquia não dropa mais, tá, essa Relíquias aqui, por enquanto, né, aqui nesse evento, tá, então a Relíquia em si pô, já que você tá aqui, gente, também você podia aproveitar aqui, ó, né, se inscrever no canal também, né não custa nada, apertar o sininho aí, inscrever e tá participando da nossa... Ah, gente, temos live todos os dias, tá na Trovo que tá tendo live, então se você quiser botar uma PTzinha, você tá mais convidado, show? O que você vai ter que fazer, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é formar Ayers, tá E se eu vim aqui, ó, equipamentos, inventário, tá, vou escrever Ayers aqui, ó, deixa eu carregar aqui, ó, tá vendo, vou lá, A, I, A e A Ok, tá vendo, eu tenho 6 por enquanto, tá, lógico, eu peguei muito mais que isso, show de bola? Como que você farma isso, tá, você tem que farma isso pra trocar por Relíquias e das Relíquias você tá conseguindo montar uma PTzinha Com amigos do solo e pegar as partes das armas e da Sarinha ou do Al'Kir Seguinte, vou dar uma diquinha pra vocês de ouro, tá Onde eu vou farmar Ayers? Eu vou lá primeiro no lugar aqui Você pode fazer isso aqui em Deimos, que eu achei melhor, também, tá Deimos, tá, aqui em Necralist, ó, Deimos e Necralist, beleza Vai procurar ele em PC mãe e vai fazer as missõezinhas Ou, onde eu mais gosto aqui, ó, vou lá em Fortuna, tá vendo? Em Fortuna, eu tenho esse local onde eu pego, tá, as, mas com facilidade as Ayers Já que você tá aqui, né, ó, você podia aproveitar também, ó Deixa o like no vídeo e tudo vai ficar muito bem Deixa deslike no vídeo e você vai acordar, tá, no além, tá Grande garoto Aqui, ó, ó, aqui uma diquinha Tá aqui, ó, daqui uma hora, daqui uma hora e meia, muda a rotação, tá Se eu clicar aqui em inverso, tá vendo, ó Aqui tem nove possibilidades, tá vendo, tem a Ayers pode cair aqui Se você for na segunda missão, também pode cair aqui Mas o drop já é mais complicadinho Essa aqui também dá, ó, opa, aqui já tá com uma menos, ó Ué, mudou, né, a missão ficou mais forte Aqui tem o quê? Seis, sete, oito possibilidades O que eu tô fazendo, ó, tá vendo, aqui também, sete possibilidades E faço sempre essa missãozinha aqui Clica em inverso, tá vendo, ó Tem sete possibilidades aqui de cair, tá vendo, ó Só que o que acontece? Às vezes fica com seis aqui Então o que eu faço? Faço essa missãozinha aqui sempre Beleza? Daqui uma hora e meia, isso receto, tá Você aceita a missãozinha e tem a chance de vir isso aqui, ó Essas recompensas, mas o que a gente quer é a Ayers, show Pegou? Pegou as Ayers aqui? Rapaz, você tem que pegar bastante Ayers, tá? Não tem jeito Se você quiser aproveitar aqui no finalzinho Eu te dou uma dica, você vem jogar com a gente aqui, tá? Tem aqui no comentário o Sobatrovo E você vai participar das nossas lives E montar uma PTzinha pra te ajudar a farmar Chegou aqui, ó, na sua navegação, tá? Vai ter esse símbolo aqui, ó, tá vendo, ó Um novo evento, ressurgência Daqui 27 dias termina, tá, gente? Clica aqui ou lá no Batalha da Maru, tá vendo, ó Beleza? É no Batalha da Maru Clica aqui, ó Tá vendo, ó, Batalha da Maru Tá atrás dela A gente vai trocar essas Ayers por Relíquias E aí tem, se você quiser montar só a Sarin Você vai ter só três Relíquias pra poder trocar lá Beleza? Porque algumas são Relíquias antigas Então você pode tá pegando duas Batalhas da Sarin na mesma Relíquia PTS aqui, ó Vamos lá E aqui o Batalha da Maru, tá? Só colocar um NPC atrás dela Aonde você pode tá trocando as Ayers Vamos lá Estamos ali, tá? A Maruzinha tá aqui O de costume Beleza? É aqui atrás, ó Aquele cantinho lá, tá? Tu vai vir aqui, ó Tá quietinha ela aqui, ó Vai, Lucia Clica nela Certo? Vem Mercadorias Lembrando Ó, tá vendo aqui, ó Tá vendo? Então daqui, ó Cadê a data? Aqui, ó Tá vendo, ó Daqui seis dias, tá vendo, ó Seis dias e nove horas ela vai fora O que a gente vai fazer aqui, gente? Essas Ayers Red aqui Não compram isso aqui Isso aqui é dinheiro, tá, gente? A gente é pobrinha A gente vai ficar aqui, ó Tá? O que tu vai fazer? Tem um seis, tá vendo? Você vai comprar uma de cada Tá? Mas a Sarin Tá? Você vê que tá aqui, ó Ó, você vê aqui, ó Deixa eu tentar tirar Deixa eu limpar minha tela aqui Só pra vocês terem uma... Deixa eu dar uma limpada na tela aqui Vou pegar pra mim de volta aqui Só pra ficar mais fácil Pra gente ler aqui, né? Só um segundinho Vamos tirar todos esses alertinhos aqui Pra não atrapalhar vocês aí Pronto E tirar isso aqui também Pronto Seguinte Se você vir aqui na relíquia, tá vendo, ó Tem Lich C5 Lich V6 Meso V8 N8, desculpa Tá? Então assim vai Tem quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis relíquias, tá? A Sarin, tá? A Sarin Sota tá caindo nessa relíquia aqui Tá? Também tá caindo nas outras partes, tá, gente? Ó, ó Tá? Tem Sarin também aqui Mas o que eu fiz aqui? Eu tô comigo com os amigos A Lich C5, tá? Porque aqui a Lich C5 Você tem aqui, ó Sarin, tá vendo, ó Sarin Neurovisor Tá vendo, ó Tô pegando essa relíquia aqui Tô pegando essa relíquia também A Lich V6 Porque tem aqui Sarin Diagrama E essa Neo Tá? Tem aqui três partes, ó Da Sarin Duas partes da Sarin, desculpa Sarin Prime Sistema E o mais difícil Que é o Chassis, tá? O que ele tá fazendo? Eu tô abrindo em grupo Com os amigos Essa relíquia aqui, ó Agora, hoje Na live, tá? Eu tô abrindo essas três relíquias Hoje na live As outras Eu tô comprando também Mas eu tô juntando Pra fazer o quê? Pra tá abrindo depois Pra poder pegar Nossas Valkyrie E a Nikan, tá vendo, ó Tem Spira Prime aqui Tá vendo? Tem abrindo A Venquinha tá por aqui, ó Venca, tá vendo? Manual Então tem bastante coisa aqui Pra você pegar Falou, gente? Então é uma maneira De você tá conseguindo As suas Ayas E abrir uma relíquia O mais fácil, gente O mais fácil É você botar uma PTzinha E abrir com os amigos O que você vai fazer? Criar uma conta na Trovo Deixa eu pegar aqui O link pra você aqui, ó E eu vou te esperar você aqui Só um minutinho Deixa eu pegar aqui, ó Tá vendo aqui, ó Trovo Aqui, tá vendo? Trovo.live Aqui embaixo Criar uma continha Vem jogar comigo Estou nesse momento Em live E a gente pode te ajudar Aqui, tá botando a PTzinha Fizou de console Também tem gente De console Xbox, PS4 E eu espero você aqui na live Falou? Bora, bora jogar com a gente Estou esperando você aqui Valeu, gente? Deixa o like no vídeo E até mais Valeu Deixa o like Estou esperando você na live Tchau Rapaz, se você for ser na live Tem lojinha Na nossa live Tem muita coisa Se você, eu espero Você ver É Se você for ser você Eu não perdi o tempo não Falou? Tem lá Tem o gift A gente vai ter lá Na lojinha Armas A gente tem também Na nossa lojinha Warframes E tem também Dancoins Que seria Dancoins? Na hora eu te explico É, dinheirinho Vale, gente Até mais Tchau